Este é um momento que assinala uma mudança de mentalidade, também da forma como estamos a dizer que os jovens são o nosso bem mais valioso para construir o nosso futuro coletivo. São condição do nosso crescimento, são condição da nossa competitividade, são condição do nosso futuro, mesmo como país e como sociedade. Falta fazer muito, está muito feito, falta fazer imenso. E é por isso que este é mesmo um momento da mobilização, mas também da esperança concretizada com compromisso. Fizemos um cruzamento entre bases de dados para perceber o número de pessoas que estão com contratos a termo, cujo tempo já ultrapassou o prazo legal. Se eu vos perguntasse acho que ninguém iria adivinhar a dimensão do que isto significa. Mas deste cruzamento de dados que fizemos, que estamos a preparar uma ação depois de detecção inteligente de dados após a aprovação da agenda de writing para que as empresas sejam convidadas a regularizar naturalmente estas situações. Mas no primeiro cruzamento de dados tivemos cerca de 300 mil situações de contratos a termo que já passaram o seu prazo legal. Ou seja, muitas vezes é também a forma como nós encaramos e olhamos para estas situações que podíamos corrigir de outra forma e é um sinal poderoso que podemos dar aos jovens porque vale a pena decidem ficar cá porque lhes estamos a dar um horizonte que não é precário a termo ou de meses. É mesmo devida. Nós estamos a dizer aos jovens que Portugal é o país para viverem, trabalharem e terem filhos. Obrigado.